Jornalismo. E você quer chegar aonde com aquilo que você escolheu fazer? Muito alto. Muito alto? Você quer fazer o melhor? Quero. O que você está fazendo para fazer o melhor? Eu estou dando o máximo de mim. O que significa o máximo de você? Eu estou estudando... Qual o teu máximo? O quanto você está disposto a se sacrificar para ser o melhor naquilo que você escolheu fazer? Muito. O quanto? O quanto você estuda? O quanto você se aperfeiçoa? O quanto você lê? O quanto você acompanha? Você está fazendo o seu máximo? Se você não fizer isso, você não vai ser o melhor. Faça isso e você vai ser o seu melhor. Acredite na sua capacidade. Acredite na sua energia dentro de você para chegar a esse resultado. O porquê vale a pena fazer o melhor? É casado? Tem filhos? Pretende ter filhos? Que modelo você quer ser para os seus filhos? O modelo de fracasso? O modelo que desiste na primeira dificuldade? Ou o modelo que se supera? Faça o melhor e você está se superando a todo momento. Vá e vença sempre. Seja um modelo para o seu filho. Seja um modelo para os seus colegas. Seja um modelo para a sociedade.